E aí estilo do funk, cê é louco hein cachorreira Nós é vagabundo, nós é vagabundo Todo final de semana a gente vive maluco Nós é vagabundo, nós é vagabundo Todo final de semana a gente vive maluco Vou dar-se a fiel, vou dar-se amante Meu compromisso é com o baile funk Vou dar-se a fiel, vou dar-se amante Meu compromisso é com o baile funk Não quero baile de rua, eu só quero camarote Vai, vai mostrar pra ela, vai, vai mostrar pra ela Que a nossa firma é foda É só uísque, só malote, só piranha, só malote É só uísque, só malote, só piranha, só malote Vai, vai mostrar pra ela que a nossa firma é foda É só uísque, só malote, só piranha, só malote Vai mostrar pra ela que a nossa firma é foda E com o mano DJ E com o mano DJ E com o mano DJ Esse é o mano DJ E com o mano DJ Isso mesmo